Item 6, processo 48.500.005987, 2016, traço 10. Assunto, fiscalização das falhas e transgressões da legislação aplicável aos agentes do setor elétrico e ao contrato de concessão número 1 de 2015, Anel. Diretor Relator, Sandoval de Araújo, Feitosa Neto. Bom dia mais uma vez. A EletroSul é detentora da outorga relativa ao contrato de concessão 1 de 2015 que regula a exploração de serviço público de transmissão de energia elétrica, objeto do lote A do leilão de transmissão 4 de 2014, contemplando a implantação, operação e manutenção de instalações de transmissão da rede básica, composto por oito linhas em 525 KV, sendo uma em circuito duplo, nove linhas em 230 KV, sendo uma em circuito duplo e duas subterrâneas, três subestações em 525 KV e cinco subestações em 230 KV, sendo uma em isolada a SF6. Em 29 de dezembro de 2016, constatando dificuldades financeiras enfrentadas pela EletroSul e o risco iminente de não cumprimento das obrigações contratuais, a superintendência de fiscalização do serviço de eletricidade, superintendência de fiscalização econômica e financeira e a superintendência de concessões, autorizações e permissões de transmissão e distribuição de energia elétrica, emitiram um relatório de falhas e transgressões à legislação e ao contrato número 14 de 2016. Diante da possibilidade de caducidade do contrato, a EletroSul apresentou, em 20 de junho de 2017, por meio da carta PRE 105 de 2017, um plano de transferência do contrato de concessão 1 de 2015 para a empresa chinesa Xangai Electric, como alternativa à extinção da outorga, nos termos do artigo 4º, a linha C, da Lei 9.074 de 1995. Essa previsão legal foi incluída pela Lei 13.360 de 2016. Em 24 de outubro de 2017, a ANEL, por meio do despacho 355 de 2017, aprovou o referido plano de transferência, apresentou flexibilizações de algumas condições iniciais do contrato de concessão e estabeleceu o prazo de 180 dias para a conclusão do processo de transferência do controle societário. Em 27 de abril de 2018, a EletroSul protocolou as cartas 83 de 2018 e 84 do mesmo ano, explicando os motivos para o não atendimento do prazo estabelecido para a conclusão da transferência do controle societário, solicitando, nesse momento, extensão de 120 dias, a partir do dia 28 de abril de 2018. Então, foram concedidos 180 dias e, na sequência, mais 120 dias, perfazendo um total de 300 dias, ou seja, praticamente um ano de negociações para a transferência do referido contrato. Em 3 de julho de 2018, a ANEL, por meio do despacho 1461, decidiu pela extensão do prazo requerido pela EletroSul. Vale destacar que, com toda referida decisão, que, em caso de descumprimento de novo prazo definido para a transferência do controle societário, seria dada continuidade ao processo administrativo punitivo tendente à caducidade do contrato de concessão 1 de 2015. Em 28 de agosto de 2018, a EletroSul e a Xangai Electric Power, por meio da carta PRE 224, solicitaram anuência prévia para a transferência da concessão regida pelo contrato de concessão. A SZE, Transmissora de Energia Elétrica, SPE, constituída para assumir o citado contrato de concessão, encaminhando a documentação de habilitação para as pretensas concessionárias e acionista controladora. Em 27 de agosto de 2018, o processo foi a mim distribuído. Em 29 de agosto de 2018, a SCT encaminhou o ofício 504 de 2018, solicitando complementação da documentação de habilitação. Em 4 de setembro de 2018, pela carta 1 de 2018, a SZE, Transmissora, apresentou documentação complementar e solicitou prazo adicional para a entrega da certidão de equivalência aos documentos para habilitação exigida nos editais para empresas estrangeiras. No dia 11 de setembro de 2018, a SZE encaminhou a carta 2 de 2018, complementando a documentação de habilitação, permitindo, assim, a análise do processo. Em 14 de setembro de 2018, a SCT emitiu a nota técnica 609 de 2018, por meio da qual apresentou a análise do pedido de anuência à transferência da concessão, bem como uma proposta diminuta do segundo termo aditivo ao contrato de concessão, número 1 de 2015, que formaliza a transferência da concessão, é o relatório. Procuradoria. O artigo 4ºC da Lei nº 9.074, incluído pela Lei nº 3.360, de 2016, permite ao concessionário apresentar planos de transferência do controle societário como alternativa à extinção da autógrafa. Todavia, a lei não confere ao agente um direito subjetivo a essa transferência, já que compete a ANEL anuir com a operação em que será avaliada, sobretudo, a capacidade do novo agente em assumir a concessão. E, no caso, a área técnica atestou a viabilidade do plano, de modo que a Procuradoria opina pela juridicidade da minuta do termo aditivo ao contrato de concessão 1 de 2015, recomendando, todavia, a fixação de um prazo para assinatura, sob pena de se retomar imediatamente o processo de aplicação da caducidade da concessão. As instalações do lote A do leilão de transmissão 4, de 2014, objeto do contrato 1, de 2015, são importantes, de extrema importância para o atendimento de carga na região metropolitana de Porto Alegre e, principalmente, para o escoamento de geração dos projetos termoelétricos e eólicos da região. Os investimentos são da ordem de R$ 4,1 bilhões em valores atualizados e receita anual permitida do empreendimento após o deságio de 14,01% obtido no certame é de R$ 336 milhões em valores de junho de 2014. Essas instalações, um total de 17 linhas e 8 subestações, deveriam ter entrado em operação comercial em 6 de março de 2018, sendo que o atraso verificado implicará, principalmente, em limitações para o escoamento de geração dos projetos termoelétricos e eólicos já comercializados ao futuro, com destaque para a usina termoelétrica Pampa Sul, de 340 MW, em fase final de implantação, a ser conectada na futura SE Candiota 2 e para a UTE Rio Grande, de 1.238 MW, a ser conectada na SE Povo Novo, existente, porém, sem linhas capazes de excluar todo o fluxo de energia. Esse grande lote ao qual a Eletro-Sul foi vencedora no Leilão 4 de 2014, ele trará uma outra configuração para o Estado do Rio Grande do Sul, razão pela qual é de extrema importância para a segurança elétrica e energética do Estado que essas obras sejam realizadas. Destaco ainda que o valor desse lote, 4,1 bilhões, apenas para efeito de comparação, ele corresponde a mais de 30% do leilão que será realizado em dezembro deste ano. O atraso hora discutido também já está comprometendo a licitação de outros empreendimentos de transmissão, que apresentam dependência com as instalações que compõem o contrato 1 de 2015. No leilão 2 de 2018, estava prevista a entrada de um lote para a licitação de um conjunto de instalações de transmissão necessárias para a integração do potencial eólico do Estado do Rio Grande do Sul. No entanto, diante das incertezas introduzidas pelo não cumprimento do cronograma do plano de transferência de controle societário e considerando a dependência verificada das instalações em específico, nas subestações Guaíba 3 e Livramento 3, foi necessário adiar a licitação desse empreendimento, limitando ainda mais a capacidade de escoamento do sistema de transmissão do Estado do Rio Grande do Sul para atendimento das novas fontes de geração térmica e eólica previstas. Nesse contexto, a EletroSul, em junho de 2017, como já dito, apresentou plano de transferência do contrato de concessão para outra empresa, como alternativa à extensão da outorga, conforme disposto no artigo 4º da Lei nº 9.074, alterada pela Lei nº 13.306, como já citado. Desde então, o ANEL vem fazendo diligências no sentido de avaliar as condições de tal operação. Só uma pequena retificação. Lei nº 13.360. O contrato de concessão 1 de 2015, em sua 14ª subcláusula da cláusula 4ª, determina as condições da concessionária com a concessão. Dentre elas, a de submeter aos controles prévios e posteriores da ANEL a operação de transferência de concessão. A Lei nº 8.987, de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão da prestação de serviços públicos, em seu artigo 27, parágrafo 1º, estabelece as condições para a concessionária obter a anuência prévia a transferências de concessão. Nos seus incisos 1 e 2, como citado no voto. Com relação à Línea 1, citada no parágrafo anterior, a SCT esclareceu que o atendimento às exigências de capacidade técnica e doneidade financeira e regularidade fiscal se dá com a habilitação da empresa controladora nos termos do item 10 do edital do leilão de transmissão 4 de 14. A análise do pedido de anuência à transferência da concessão foi realizada pela SCT e consta da nota técnica 609, de 2018. Segundo a superintendência, a SZE está apta a assumir a concessão regida pelo contrato de concessão 1, de 2015, pois apresentou documentação exigida pelo edital atendendo aos critérios de habilitação técnica, jurídica e econômico-financeira necessárias. Destaco que para viabilizar o plano de transferência foram flexibilizadas as condições iniciais do contrato no que diz respeito aos marcos temporais, sendo dilatado o período de implantação de 36 para 48 meses. É a realidade atual, inclusive, de licitações desse porte que a ANEL está realizando. E estendido o prazo de concessão para manter os 27 anos de percepção de RAP, receita anual permitida, mantendo inalterado o valor da receita obtida no processo licitatório e a equação econômico-financeira do contrato. Assim, o prazo de concessão passará a ser contado a partir da assinatura do aditivo contratual e a nova concessionária terá, nessa situação, 31 anos de concessão, contemplando o cronograma de 4 anos para a construção e 27 anos de RAP. Com vistas a evitar novos atrasos na implantação das instalações de transmissão, na hipótese da não efetivação da referida transferência de concessão, a diretoria decidiu, pela inclusão das instalações objeto do contrato 1 de 2015, no próximo leilão de transmissão. E a SFE tomou todas as providências para finalização da instrução do processo de apuração de falhas e transgressões. Ou seja, senhores diretores, todos os trâmites necessários para uma eventual inclusão desse lote no leilão de dezembro foram diligenciadas e todos os atos estão sobre a apreciação do Tribunal de Contas da União. E, como também administrativamente aqui na ANEL, a área de fiscalização já concluiu o processo de uma eventual caducidade de extinção do contrato, caso as condições de eficácia não sejam verificadas. Assim, considerando que formalmente a SZE somente passará a ser responsável pelo contrato de concessão 1 de 2015, a partir da assinatura de termo aditivo e ainda com vistas a manter a viabilidade da relicitação dessas instalações no próximo leilão de transmissão, verifica-se a necessidade de realizar a assinatura do aditivo contratual até a data de 21 de setembro de 2018. Caso o prazo para assinatura do aditivo do contrato de concessão seja descumprido, o processo de fiscalização deverá ser imediatamente retomado, ficando mantida a oferta das instalações no próximo leilão de transmissão, leilão 4 de 2018, a ser realizado no dia 20 de dezembro de 2018. Vale ressaltar que o leilão 4 de 2018 contará com 18 lotes de empreendimentos de transmissão, que estão previstos para serem implantados nos estados do Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Roraima, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Tais obras representam acréscimo de mais de 7 mil quilômetros de extensão de linha de transmissão, bem como a criação de 27.720 vagas de emprego direto, com investimentos previstos da ordem de R$ 14 bilhões. Dessa forma, proponho a aprovação do pedido de transferência e da minuta do segundo termo aditivo ao contrato de concessão, que a formaliza, devendo o referido documento ser assinado no dia 21 de setembro de 2018, na sede da ANEL. Passo a leitura do dispositivo e, dessa forma, diante do exposto, e considerando que consta nos autos do processo 48.500.0059.87 de 2016, voto por anuir previamente com a transferência da concessão regida pelo contrato 1 de 2015 de titularidade da Eletro-Sul Centrais Elétricas para a SZE, Transmissora de Energia Elétrica, como alternativa à extinção da outorga nos termos do artigo 4º, a linha C da Lei 9.074 de julho, de 7 de julho de 1995, desde que o termo aditivo ao contrato de concessão seja assinado até o dia 21 de setembro de 2018. Item 2. Determinar que eu não cumprimento ao prazo definitivo no item 1 ensejará a continuidade do processo administrativo punitivo tendente à caducidade do contrato de concessão 1 de 2015 pelo não cumprimento à data para entrada em operação comercial das instalações objeto deste contrato. É o voto. Em discussão. Bom dia a todos. Queria parabenizar o diretor Sandoval pela condução do processo, pelo encaminhamento proposto. Esse processo de transferência de controle já tramita aqui na casa há um longo tempo. teve início em junho de 2017, ou seja, há um ano e três meses esse processo de transferência de controle já tramita aqui na casa. Por isso, queria destacar a importância do segundo dispositivo. O diretor Sandoval colocou no voto que, em caso de não cumprimento do prazo dado para a assinatura do contrato, o processo de fiscalização deve ser imediatamente retomado para que, caso essa assinatura não ocorra, a gente não perca os prazos para a inclusão do empreendimento no lote previsto para o final de ano. Eu já manifesto minha total concordância com o encaminhamento proposto. Bom, senhores diretores, esse é um processo que tramita na casa, como já apontou o relator e as observações do doutor Rodrigo, de longa data. É um leilão importante esse que foi realizado. Esse lote, especificamente, que estamos tratando do leilão 4 de 2014, ele representa investimentos, como disse o doutor Sandoval, de 4,1 bilhões de reais, permite a criação de 11 mil empregos diretos e, sobretudo, tem a importância de atendimento à carga na região metropolitana de Porto Alegre e, principalmente, ele se presta a promover o escoamento de projetos de geração renovável, sobretudo projetos de usinas eólicas, no Rio Grande do Sul. Então, esse lote é de extrema importância para a região. O contrato de concessão, número 1, 2015, ele foi assinado em 6 de março, tinha de 2015, tinha prazo de execução das obras de 36 meses, portanto, essas obras eram para ter entrado em operação em 6 de março de 2018, 6 de março desse ano. E, até agora, nós estamos discutindo aqui as transferências do contrato. A legislação permite, e aqui eu gostaria de lembrar que essa discussão começou em dezembro de 2016, quando a SCT, a SFF e a SFE emitiram um relatório conjunto de falhas e transgressões, apontando que a empresa não estava cumprindo os marcos do contrato de concessão, número 1, 2015, que foi assinado em 6 de março de 2015. E, assim, foi, então, destinado esse relatório de falhas e transgressões para a empresa, ainda em 29 de dezembro de 2016. E a EletroSul, em 23 de maio do ano seguinte, em 2017, informou a ANEL, que estava celebrando, como bem relata a doutor Sandoval em seu relato dos fatos, que estava celebrando um termo de compromisso com a Xangai. E, em 14 de junho de 2017, então, a EletroSul formaliza aqui na ANEL esse plano de transferência do contrato de concessão para a Xangai. Aí, em 24 de outubro de 2017, a diretoria colegiada da ANEL aprovou esse plano de transferência apresentado pela EletroSul e estabeleceu um prazo de seis meses, 180 dias, para a conclusão do processo de transferência do controle societário. Tivemos diversas reuniões entre a EletroSul e Xangai aqui da ANEL. Eu mesmo, pelo que me recordo, conduzi umas cinco, fora o que foi feito na área técnica, na SCT. E foi dado esse prazo de 180 dias. Quando chegou em... Isso em 24 de outubro de 2017. Quando chegou em 27 de abril de 2018, a EletroSul peticionou novamente a ANEL, alegando-os alguns motivos pelo prazo que não seria factível atender os seis meses para promover a transferência e solicitou um prazo de mais 120 dias. A ANEL, mais uma vez, é interessada na conclusão da obra no menor prazo possível e diante de evidências que a transação ocorria entre Xangai e EletroSul. Então, concedemos na sessão pública de 3 de julho, até um processo de minha relatoria, mais 120 dias para que fosse concluída essa transação. Então, no dia 3 de julho, o colegiado aprovou pela extensão de mais 120 dias e culminou na data de 28 de agosto para que apresentasse a documentação. Então, a documentação foi apresentada, a superintendência analisou e agora o relator traz o processo opinando pela anuência. Agora, aqui é bom a gente destacar que, quando aprovamos aquela extensão de 120 dias e preocupado com a situação, pois a obra já era para ter entrado em operação em março desse ano. Então, nós deixamos bem claro, olha, vocês têm essa janela para resolver esse problema no início do segundo semestre de 2018, porque, caso isso não ocorra, não será dada nova oportunidade de transferência. Nós temos um leilão que está programado para ocorrer no dia 20 de dezembro, está com o edital em audiência pública e fomos bem claros, tanto para a EletroSul como para Xangai. Se as coisas não se resolverem, esses lotes estarão inclusos no leilão de 20 de dezembro, o segundo leilão de 2018. Estamos com a audiência pública aberta, os lotes constam lá e seguimos firme com essa convicção. Eu recordo aqui que, naquela decisão que tomamos em julho, um dos itens do dispositivo de voto assim dizia, determinar a continuidade do processo administrativo punitivo tendente à caducidade do contrato de concessão de transmissão número 1, 2015, pelo não cumprimento a data para entrada em operação comercial das instalações objeto desse contrato, de modo a viabilizar a licitação dessas instalações no próximo leilão de transmissão que ocorrerá ainda em 2018. E isso vale para esse encaminhamento que está sendo tomado agora também sobre a relatoria do diretor Sandoval. Então, está sendo estabelecido a data até sexta-feira, sexta-feira agora dia 21. Esse é um processo de longa data, teve múltiplas interações com as unidades organizacionais da ANEL e com a diretoria, a Xangai e a Eletro Sul tão ciente da nossa necessidade de tempo e nós estamos, essa notícia não está sendo ventilada agora, está sendo formalizada agora no colegiado, mas nós vamos aguardar até sexta-feira pela assinatura desse contrato. Caso esse contrato não esteja assinado até sexta-feira, nós vamos seguir com aquela convicção de julho e tomar as providências para instaurar cada cidade e viabilizar a inclusão desses lotes no leilão que vamos realizar no dia 20 de dezembro, tamanha a importância deles para o estado do Rio Grande do Sul, tanto para a confiabilidade da região metropolitana de Porto Alegre quanto para o escoamento de empreendimentos renováveis, sobretudo eólicos naquele estado. Bom, em votação, acompanha o relator. Volto com o relator. Eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu anuir previamente com a transferência da concessão regida pelo contrato de concessão número 1-2015 de titularidade da Eletro-Sul Centrais Elétricas para a SZE, Transmissora de Energia Elétrica, SZE, como alternativa à extinção da outorga nos termos do contrato, nos termos do artigo 4C da Lei 9074 de 7 de julho de 1995, desde que o termo aditivo ao contrato de concessão de transmissão número 1-2015 seja assinado até o dia 21 de setembro de 2018, portanto, a próxima sexta-feira. Determinar que o não cumprimento ao prazo no item 1 ensejará continuidade do processo administrativo punitivo tendente à codicidade do contrato de concessão número 1-2015 pelo não cumprimento à data para entrada em operação comercial das instalações objetos desse contrato. Então, essa pergunta aqui só para a procuradoria de uma dúvida, esse instrumento é o suficiente para comunicar à EletroSul e à SZE a data para assinatura de contrato? Sim. A publicação, não precisa nem nenhum ato adicional aqui da ANEL. Vai ser publicada essa decisão. No diário oficial de amanhã. Já começa a correr o prazo. Já começa a correr o prazo. Ok. Próximo item.